Vamos aplaudir, vamos aplaudir. E agora os aplausos continuam para esse rapaz que eu considero um dos maiores intérpretes do samba do Brasil, que é o AGP, AGP. Todo ele de verde hoje. Homenagem a Palmeiras. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Se você encontrar meu amor por aí, diga que estou sofrendo. Diga que estou sozinho, que saudades morrendo. Se você encontrar meu amor por aí, diga que estou sofrendo Diga que estou sozinho, de saudade dormendo Diga que a dor maior tomou conta de mim Diga que se eu lhe perder é o princípio do fim Diga que a felicidade é bonita demais Ela é meu mundo, é a vida, é a paz E é tudo aquilo que eu queria ter Diga que essa saudade está me maltratando Que todas as noites fico lhe esperando Na janela até o sol nascer Se você encontrar meu amor por aí, diga que estou sofrendo Diga que estou sozinho, de saudade morrendo Se você encontrar meu amor por aí, diga que estou sofrendo Diga que estou sozinho, de saudade morrendo Diga que a dor maior tomou conta de mim Diga que se eu lhe perder é o princípio do fim Diga que a felicidade é bonita demais Ela é meu mundo, é a vida, é a paz E é tudo aquilo que eu queria ter Diga que essa saudade está me maltratando Diga que todas as noites fico lhe esperando Na janela até o sol nascer Se você encontrar meu amor por aí, diga que estou sofrendo Diga que estou sozinho, de saudade morrendo Se você encontrar meu amor por aí, diga que estou sofrendo Diga que estou sozinho, de saudade morrendo Diga que estou sofrendo Diga que estou sofrendo O IGP, o IGP, o IGP O IGP, peraí O Zé Cunha está me contando que você foi da companhia telefônica do Rio de Janeiro Foi, fui projetista lá Foi o quê? Fui projetista O que você fazia lá? Arte de engenharia, né? É? Realmente fui muito bem lá Trabalhei seis anos E quem descobriu você como cantor? Olha, é uma história longa Meu programa está praticamente no fim Não dá para contar a história inteira Mas numa próxima oportunidade Muito bem Vamos aplaudir o AGP Ex-funcionário da Telefônica do Rio de Janeiro Hoje um dos maiores intérpretes do samba brasileiro